Este é o vídeo que dá início ao curso de desenho técnico com o FreeCAD. Se você quiser fazer inscrição, acesse nosso grupo do Telegram, onde você vai obter maiores informações como fazer este curso. Logo depois da vinheta, começamos o nosso primeiro módulo. Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves e vamos dar início neste vídeo ao curso de desenho técnico utilizando o FreeCAD. Aqui nós temos o endereço para poder fazer o download do FreeCAD. Então aqui nós temos as plataformas e os sistemas operacionais. no endereço freecadweb.org.downloads.php Então aqui você pode modificar a língua que você está... Vou verificar o tipo que você vai poder fazer o download. Tem algumas informações aqui. Clique aqui no baixei agora. E você vai ter acesso a fazer o download com relação ao FreeCAD. Aqui tem umas outras informações, assim, não tão relevantes para nós agora neste momento. O que importa para nós aqui é fazer o download. E nós temos a versão 32 bits e a versão de 64 bits. A versão para Mac e a versão para Linux. Então, inclusive, ele traz aqui alguns outros detalhes. Mas agora de relevante mesmo é fazer o download. Para a gente começar a fazer os desenhos utilizando o FreeCAD. Bom, feito o download, nós vamos abrir o programa. E nós vamos encontrar aqui... Uma condição... Bom, feito o download, nós temos aqui o programa. Nós abrimos o programa. E vamos começar a trabalhar com os desenhos. E, especificamente neste vídeo, vamos fazer um modelo. Onde nós só vamos trabalhar com os elementos lineares, por enquanto. Para este vídeo. E a partir do desenvolvimento do curso, nós vamos trabalhar com os outros elementos. Então, aqui especificamente neste vídeo, nós vamos para a bancada Parte Design. Na bancada Parte Design, nós vamos abrir um novo documento. Criando um novo documento, nós podemos fazer a inserção do quê? Podemos aqui inserir um novo corpo. No caso, é o que a gente vai trabalhar, né? Um novo elemento. Nesse novo elemento, nós podemos vir aqui na origem. Escolher um dos planos de trabalho. Então, eu vou escolher aqui um plano XY. E nesse plano XY, eu vou adicionar um novo esboço. Então, o esboço vai ser a base para os desenhos que o FreeCAD trabalha. Isso na bancada Parte Design. Então, estou criando aqui um novo esboço. Eu vou criar aqui uma peça retangular, inicialmente. Onde essa peça retangular... Vou fazer o desenho dela aqui. E já começar a trabalhar com as outras condições. Então, estou desenhando um retângulo que eu peguei daqui de cima. Observa que ele já traz restrições perpendiculares e horizontais. Isso aqui já traz característico do próprio desenho. Então, eu vou fazer aqui uma cota vertical. Vou escolher aqui cota vertical. Essa cota vertical, ela vai ter 20 milímetros. E vou escolher aqui uma cota horizontal. Essa cota horizontal, ela vai ter 40 milímetros. Posso posicionar isso daqui de forma simétrica em relação à nossa origem. No caso, acredito ser importante fazer isso nesse primeiro vídeo. Para poder entender como funciona. Então, aqui eu vou fazer uma simetria usando cota. 20 milímetros. Vou pegar uma vertical. E fazer uma simetria aqui também de 10 milímetros. Então, nós temos aqui já um esboço já caracterizado. Pode ver que ele já ficou na cor verde. Então, ele está pronto para ser transformado em 3D. Então, nós vamos transformá-lo em 3D. De que maneira? Dou um close aqui nesse esboço. Esse esboço eu posso modificar a visualização através do Cub View. Venho aqui no modelo de extrusão. Clico aqui nesse ícone. E eu vou colocar quanto eu quero extrudar. No caso, eu vou extrudar isso aqui com 20 milímetros. Bom, então o cubo está montado. Então, com esse cubo montado, nós vamos começar a executar os recortes aqui. Então, observa que a gente pode modificar a forma de visualização. Trabalhando com a forma do CAD. Trabalhando com a forma do Blender, que você consegue rotacionar. Forma do Revit. Ele também é parecido com a forma do CAD. Normalmente, para começar a fazer a modelagem, trabalhamos com a forma do CAD. Para qualquer outra verificação, utilizamos a forma do Blender. Observa que o nosso esboço aqui está criado. Eu vou selecionar essa face. E essa face aqui é que eu vou fazer um novo esboço. Nesse novo esboço, eu vou desenhar o que eu quero retirar dessa peça. Então, no caso, nós vamos fazer um novo retângulo. Esse retângulo aqui, ele vai estar posicionado desta forma. Onde essa dimensão que nós vamos ter em relação à distância desses dois pontos na vertical vai ser igual a 10. E essa outra dimensão total aqui, ela vai ser igual a 30. Só para poder conferir exatamente essa condição, nós vamos colocar que essa dimensão, deste ponto até este ponto, horizontal, ela vai ser de 10 milímetros. E aí nós vamos ter exatamente a posição para o recorte. Aqui, nós configuramos com 10 milímetros de distância. E eu vou colocar que essa dimensão aqui também vai ser de 10 milímetros. Então, agora o nosso esboço trocou de cor. Nós podemos fazer o que? Podemos fazer o primeiro recorte. Então, eu fecho aqui o esboço que eu acabei de criar. E venho aqui, na parte de criar vazio. Seleciono. Modifico isso daqui para através de todos. Que ele vai ser um corte total nessa face aqui. Ok. Nós temos aqui a parte do nosso modelo já pronta, montada. E agora nós vamos modificar a vista aqui que nós vamos fazer mais um recorte. Esse recorte vai ser feito nessa face. Então, eu vou clicar aqui nessa face. Fazer um novo esboço. Esse novo esboço, pode ver que ele mudou a posição. Só vou mudar aqui para vocês poderem observar como vai ficar. Ó. A posição que está. Nós vamos fazer um recorte nesse pedaço aqui, ó. Deste lado. Então, só vou mudar novamente aqui. E esse recorte que nós vamos fazer aqui, vai ser um recorte de 10 por 15. Então, vou criar aqui um novo retângulo. Antes de criar um novo retângulo, eu vou fazer o diferente. Eu vou pegar aqui uma linha que ela vai auxiliar a construção. Então, ó. Vou pegar aqui. Criar uma aresta ligada a uma geometria externa. Seleciono aqui. Vou clicar nessa linha. Ele fez ali uma linha presa à aresta. E outra linha que presa à aresta. Por quê? Como o nosso esboço já foi feito, já foi montado, um 3D. Perdemos a referência das linhas. Então, nós não conseguimos trabalhar em cima das linhas. Apenas em cima da origem. E a ideia não é essa. A ideia é poder utilizar o que nós já temos na nossa geometria montada. Para poder fazer o outro esboço. Que seria um novo recorte que nós vamos trabalhar aqui. Então, nesse novo recorte que nós vamos fazer. Ele vai ser de 20 milímetros por 5. O retângulo eu vou utilizar como sendo distância vertical aqui de 5 milímetros. E a distância horizontal vai ser de 20 milímetros. Observe que ele acabou ficando fora do nosso modelo, né? Mas agora é só a gente alinhar aqui e utilizar uma restrição aqui, ó. Uma restrição onde eu vou pegar estes dois pontos, este ponto com este ponto. E vou criar o quê? Uma coincidência entre eles. Ele criou a coincidência, porém não arrastou ali. Agora sim, está arrastado. Então, com isso, ele já modificou a cor. Posso fechar meu esboço aqui. Apesar que ele não está preso ali ainda. Vou clicar aqui para tirar esta restrição. Agora sim, nós temos a restrição feita. Fecho aqui meu esboço. E vou usar novamente este recorte aqui. Criar vazio. Vou criar um vazio através de todos novamente. E aqui nós temos o nosso primeiro modelo já feito. Então, um modelo onde nós só trabalhamos com linhas, retângulos e restrição de coincidência. Próximo, vocês têm uma tarefa para realizar. Que vai estar disponível lá no Google Sala de Aula. E esta tarefa é exatamente relacionada ao que nós fizemos aqui. É criação de um modelo sólido. Apenas com recortes. Se você quer se inscrever neste curso, basta enviar um e-mail que nós vamos criar uma identidade para você entrar neste curso. Se não quiser mandar um e-mail, pode mandar uma mensagem no nosso grupo do Telegram. Que está disponível na descrição do vídeo. Que nós iremos fazer a sua inscrição para você poder participar deste curso. Que é um curso também que gera um certificado. Através das atividades que vocês irão desenvolver. Inclusive, para quem precisa de utilizar este certificado com horas complementares. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.